Música 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 Não poderia deixar e deixar a minha mensagem para o povo de Presidente Dutra, o povo do Presidente Dutra, queria desejar a todos os cidadãos do Presidente Dutra um feliz Natal, um ano novo, repleto de paz, saúde, muita felicidade e que Deus esteja no coração de cada um cidadão presidense e que Deus acompanhe a todos nessa nova jornada, nesse novo ano Música Música Música